E o assunto agora é acidentes. Dois registros aconteceram na manhã desta quinta-feira na avenida Pedro Linhares Gomes, o morro da Uzipa, em Patinga, como é conhecido. Uma mulher morreu. Chovia na hora do acidente. O acidente aconteceu neste trecho da avenida Pedro Linhares, em Ipatinga. Chovia no momento do acidente, quando os motoristas dos dois veículos envolvidos perderam o controle da direção na descida do morro da Uzipa. No momento do acidente, envolvendo os dois veículos, o tempo aqui estava chuvoso. A causa do acidente a gente ainda não sabe. Provavelmente, o condutor, provavelmente, pode ser aí, aqui no morro da Uzipa, sempre tem óleo na pista e devido ao tempo chuvoso, aí o veículo pode ter derrapado na pista e perdido o controle. A dinâmica do acidente ainda será apurada, mas, de acordo com a polícia, tudo indica que aquele veículo perdeu o controle, depois bateu no meio fio, em seguida capotou. Na sequência, o outro veículo, que seguia na mesma direção, também perdeu o controle, bateu em uma árvore. A condutora, que estava no veículo, morreu no local. A mulher, que morreu no acidente, conduzia este veículo e estava sozinha no carro. No outro automóvel, o motorista foi socorrido pelo SAMU e levado consciente a um hospital de Ipatinga. O trecho onde o acidente foi registrado é perigoso pelas curvas sinuosas. E, quando chove, ele se torna ainda pior. A nossa equipe do policiamento rodoviário, a gente tem tido uma certa tensão aqui no morro da Uzipa, conhecido como morro da Uzipa, devido aqui os índices de acidente que há nesse trecho. O que a gente percebe de alguns motoristas é a alta velocidade no local. Então, a velocidade da pista é 60, passa a 60 por hora. Outra coisa é também olhar os pneus do veículo. Talvez o pneu esteja liso, talvez, como é uma pista de grande movimento, pode ter óleo na pista. Aí, pode ocasionar o sinistro de trânsito. E aí, a gente pede aos motoristas aqui do Vale do Ars, que ao passar aqui pelo morro da Uzipa, que reduza a velocidade. Reduz a velocidade, principalmente se o tempo estiver chuvoso no local. E a vítima fatal do acidente é Cristiane Campos Pimentel, de 35 anos.